Obrigada, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputadas, as estradas e infraestruturas de transporte são barreiras artificiais que não raras vezes alteram a configuração de habitats e ecossistemas de espécies. Se nós temos facilidade de adaptação à rigidez destas construções, os animais acabam por não ter mecanismos de defesa e compreensão da perigosidade destas alterações dos espaços que habitam. Também, não raras vezes, a construção destas vias tem, na sua projeção, poucas medidas de mitigação da fragmentação dos ecossistemas. Em Portugal, várias universidades têm programas de estudos dos impactos das chamadas infraestruturas cinzentas na biodiversidade. Em Aveiro, Évora e Porto, existem projetos que coletam e sistematizam estes dados e informam também as infraestruturas de Portugal. São estudos que apontam que a ecologia e a etologia dos animais, seja devido às deslocações diárias ou migrações, seja por necessidades fisiológicas, aumentam o risco de atropelamento. No entanto, este conhecimento não tem sido vertido num plano integrado que defina medidas de monitorização a nível nacional, assim como a subsequente implementação de medidas de mitigação. Por isto, o atropelamento de animais continua a ser um problema de dimensões consideráveis e sem soluções adequadas nas estradas portuguesas. Trata-se de uma situação diversa nas suas origens, nas espécies afetadas e com riscos vários. Existem registros de atropelamento de lobos e linces, assim como de outros carnívoros e outros mamíferos de menores dimensões. São também frequentes os problemas rodoviários com javalis e ungulados de grandes dimensões. E existe ainda o problema do atropelamento de animais de companhia e outros animais, sejam de explorações pecuárias, errantes ou mesmo assilvestrados. E subestimam-se a maior parte das vezes os animais de menores dimensões, como os anfíbios, répteis, aves, morcegos e pequenos mamíferos, porque se degradam rapidamente ou por serem rapidamente removidos por necrófagos e predadores. A mortalidade animal nas estradas tem uma componente sistemática comprovada e zonas de maior incidência. A monitorização e implementação de medidas de mitigação, como passagens subterrâneas ou sinalização e outras, é necessária por questões de manutenção dos ecossistemas, mas também por segurança rodoviária. Propomos assim um grupo de trabalho que envolva as várias entidades públicas, desde logo o ICNF, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, o CEPNA e a APA, assim como as universidades que já têm vindo a desenvolver muito trabalho nesta área e ainda associações não governamentais com o intuito de criação de uma rede nacional de monitorização e implementação de medidas que protejam os ecossistemas e garantam também a segurança rodoviária, minimizando ao máximo o atropelamento de animais e outros impactos. Recomendamos igualmente que se tenha especial atenção às zonas próximas a habitados e áreas protegidas, que se sistematize os dados anualmente, que se dote de recursos humanos e financeiros a esta rede e que esta estrutura crie programas de educação e sensibilização ambiental para as populações e utilizadores das vias como forma de minimizar estes atropelamentos e o ataque aos ecossistemas dos animais. Obrigada. Obrigada.